Olá, aqui é a Nara Prado, sou especialista em marketing digital e redes sociais para negócios. Se você ainda não conhece o canal, não se esquece de se inscrever e deixar o seu joinha. Nesse vídeo eu vou te contar 3 erros que você pode estar cometendo ao utilizar o WhatsApp no seu negócio. Então preste atenção para não cair nessa. Mas antes de começar, de que tal já se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui e aproveitar e dar aquele joinha e deixar seu comentário. Se você quer aprender a como montar todos os seus conteúdos que você vai enviar pelo WhatsApp para aumentar suas vendas, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar a notícia que eu vou te dar. Me diz aí, quem é que não tem o WhatsApp hoje? A facilidade, a rapidez que a gente tem hoje utilizando o WhatsApp é muito maior. E é claro que os negócios não perderam oportunidade e já utilizam esse aplicativo para facilitar a comunicação com o seu cliente e também efetivar vendas. Mas é muito importante ter atenção em 3 erros que alguns desses negócios cometem que podem arruinar toda a sua venda e toda a sua credibilidade aí na hora de enviar mensagem. O primeiro erro é enviar mensagens em massa. Para quem não quer receber a sua mensagem, quem não tem nenhum interesse no seu conteúdo. Então se você tem interesse de montar uma lista de transmissão e enviar suas dicas, suas ofertas, seus posts de vendas, comece a fazer chamadas no Facebook, no Instagram, para essas pessoas entrarem na sua lista e que assim elas tenham ciência que você vai enviar essas mensagens para elas. E que a qualquer momento se ela quiser se retirar, basta ela enviar e que não quer mais participar e que você retira ela. Tem que ser um marketing de permissão. Nunca envie mensagens para quem não quer receber os seus conteúdos. Isso é spam e ninguém gosta. Segundo erro, enviar apenas conteúdos de vendas. Ninguém quer receber só conteúdos de vendas. As pessoas buscam experiências e soluções para os seus problemas. Então se você envia só conteúdos de vendas, você nunca vai vender. Por exemplo, uma loja que vende roupas, uma boa estratégia é ela utilizar conteúdos para certos tipos de corpo. Corpo triangular, corpo quadrado, corpo ampulheta. E assim você dizer quais são as peças que você tem para aquele tipo de corpo. E além disso, quando você envia esse tipo de conteúdo que ajuda a sua audiência, por exemplo, a escolher uma roupa para o certo tipo de corpo dela. Quando você fizer uma oferta de venda, ela já vai estar ansiosa para comprar de você. Então ofereça conteúdos bacanas aí para a sua audiência que ela consiga resolver o problema parcial e com o seu produto consiga resolver o problema total. Terceiro erro, enviar conteúdos aleatórios. E de repente eu acordei hoje e eu quero enviar um conteúdo de... Ah, como eu faço para usar blusinhas no verão? Não é assim que funciona. Você tem que ter um planejamento. Desde a hora que a pessoa entra no suorista até o momento da oferta. Para que assim ela tenha conhecimento de todos os clientes que já compraram com você, que tenha depoimentos, que você confirme sua autoridade. Então você precisa ter um funil onde essas pessoas vão entrar, você vai ter um conteúdo de qualidade, vai mostrar sua autoridade, vai mostrar pessoas que compraram com você. E no final fazer a sua oferta de vendas. E se você utiliza o WhatsApp, mas não sabe como criar um link direto para ele, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que te ensina como criar um link direto para o seu WhatsApp. Basta clicar aí. Então, nesse vídeo você aprendeu três erros que podem te prejudicar quando você utiliza o WhatsApp no seu negócio. O primeiro erro é enviar mensagens sem autorização. O segundo erro é enviar apenas conteúdos de vendas. O terceiro erro é não ter um planejamento aí nos envios das suas mensagens. Gostou do vídeo? Me diz aqui nos comentários se você já sabia desses erros e se você já cometeu algum deles utilizando aí o WhatsApp. Ah, e para você que ficou até o final do vídeo e quer aprender a montar todos os conteúdos, desde quando a pessoa entra até a oferta, de uma forma simples e rápida, entre em contato comigo, eu vou deixar o link aqui na descrição, que eu tenho um serviço completo que pode te ajudar aí a montar todo esse conteúdo de uma forma muito mais estratégica. Então, te espero lá. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e deixar o seu comentário aqui. Te espero no próximo vídeo. Tchau!